O Coro Muito bem, muito bem, já chega, chega! Agora, quem quer me dizer qual é o andamento desta peça? 4x4 Alguém? É 4x4 Vamos lá Aprenderam andamentos na semana passada Assim não vão passar de um grupinho sem musicalidade Tem um 4x4? Eu vou te dar um 4x4 Glória, glória, aleluia Pare com isso, pare, pare com isso agora A régua estourou e você se ferrou E a professora não ensina a mar Volta aqui E aí, Stati? Oi, Carly Alguém viu sua mãe com um careca em Midlands Cala a boca, tá? Achei que ela só saísse com mexicanos Placucaracha, placucaracha Fala assim da minha mãe mais uma vez, Jimmy Só mais uma vez Fica a cabeça quieta, garoto Vai se derrubar Jimmy, vai embora Acorda Mãe, acorda Foi Prometeu que não faria mais isso Por que demorou tanto? Toma O que aconteceu? Nada Não vai trabalhar? Sim Eu nem sei onde você trabalha É no restaurante, tá? Eu já falei pra você Ah, você é garçonete Não, zeladora de zoológico Mãe, qual era o nome? Ligou A diretora A senhora Steele Ela quer falar comigo amanhã O que você fez agora, Stati? Mais brigas? Acabulou a aula de novo? Stati A senhora Steele A senhora Steele Rural Nacional de Meninos Um minuto atrasado Três minutos Seu relógio está atrasado Por que vamos cantar aqui? O motivo de sempre Testar novas canções, seleções, audições Aproveite como um ensaio Muito bem Reúna você E mantenha o foco Não importa o que aconteça ao redor Oh, você viu o Stati? Ele devia ter me encontrado O que ele fez agora? Você quer mesmo saber? Ah, não Ele vem para o concerto Não é hora de recompensar o Stati Por seu mau comportamento Eu sei, mas sei Isso é diferente Lembra que eu comentei Sobre esses meninos, não é? Como eles treinam para cantar E viajam pelo mundo Lembro Muito bem Preste atenção, Stati Rápidos Em silêncio Senhor Carvel Sou Patrícia Steele Conversamos por telefone Muito obrigada Por ter vindo até a escola Fazia muito tempo Que eu esperava por isso A senhora é bem persistente É, eu acho que sim O senhor me dá licença Temos conosco hoje Um dos melhores corais De meninos do mundo Sob a regência do Grande maestro Senhor Anton Carvel Por favor Recebam O Coral Nacional de Meninos 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 E dê um aperto de mão firme Lembre-se que a primeira impressão É a que fica Do que está falando? É uma audição, Stati Você vai fazer um teste Eu trouxe ele aqui pra você Sim, eu entendo Agora eu não acredito que... O que é, Stati? Quando voltarmos Resolveremos isso Senhor Carvel Esse é o menino De que falei Ele tem uma voz incrível Primeiramente eu gostaria de saber Que tipo de treinamento Ele já teve Quantas... Não tenho tempo pra isso Claro Stati, se puder... Não tem tempo pra isso Não tem tempo pra isso Não tem tempo pra isso Oi, aqui é a Debbie Se quiser deixar uma mensagem pra mim Ou pro Stati Sabe o que fazer É a sua mãe Ela faleceu Confio assim Eu sinto muito estranho Desiste a palavra Todo aquele que o Pai me der Virá a mim E quem vier a mim Eu jamais rejeitarei Pois desce dos céus Não para fazer a minha vontade Tem certeza de que não queira E esta é a vontade Daquele que me enviou Que não perca nenhum Descobre Mas os ressuscite No último dia Porque a vontade do meu Pai É que todo aquele Que eu derrubo o Filho E ele crer Tem minha vida eterna Eu ressuscitarei Deve ser o Sr. Owens Por isso Os judeus começaram A criticar Jesus Porque disseram Eu sou o Pão que desceu do céu E diziam Este é o meu Jesus O filho de José Estete Não conheceu o seu pai E sua mãe Como ele pode dizer O desse do céu Respondeu Jesus Parem de me criticar Ninguém pode ver a mim Se o Pai que me enviou O mundo a trair Eu ressuscitarei No último dia Tínhamos seu nome Na ficha dele Ou melhor O nome do seu advogado Eu ajudava É Mas fazia 12 anos Que não vi o Estete Isso já faz muito tempo Eu mal conhecia ela Mas sempre fiz o que era certo Por causa do garoto Então Em termos de guarda legal O senhor Eu já tenho uma família Eu era casado Quando a conhecia Olha, entenda Eu não estou disputando A paternidade Ou melhor aqui É que o garoto Seja colocado Em acolhimento familiar Ah, eu não penso assim Senhor Owens O Estete Tem talento Talento musical Eu não sei O que você está falando Eu sei que o senhor Não quer se envolver Com a vida dele Mas o fato é que Há outras opções Além do acolhimento familiar Há uma escola particular Fica na costa leste Não sei como Nem sei se ele entraria lá Mas ele tem a chance De uma vida melhor Isso poupará muito tempo Para o senhor E a exposição Leza, o sujeção O seu Oi, querida. Oi, sou eu. Escuta, o meu voo foi cancelado. Teve um temporal em Middle West. Não, 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 tudo bem. Eu pego outro voo amanhã. Vou chegar na Newark amanhã à tarde. Diz para as meninas que eu as amo, tá? Tchau, tira depois, tchau. Era a família que você já tem? Era. Coral Nacional de Meninos Sabe mesmo cantar, né? Isso foi o Mi. O quê? O barulho do sapato. Sei que compreende que essa reunião não foi planejada e o Sr. Carvel é muito culpado. Na verdade, eu também sou. Tá bom. Lá em frente, estádio. Odessa, eu me lembro. Você fugiu de mim. Começou mal. Não é verdade? Canta, canta o que quiser. Minha eyes have seen the glory Of the coming of the Lord He is trampling out of the vintage Where the grapes of rap are stored He hath loosed the fateful lightning Of his terrible swift sword His truth is marching on His truth is marching on Uau 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 E então? Não De acordo Pelo amor de Deus O moleque talvez cante melhor do que metade dessa escola Ele não tem o desejo e nem a disciplina pra essa escola E não sabe quando ou onde respirar Bom, a técnica tem que ser trabalhada Mas isso já era de se esperar Há outras considerações também A começar pelo calendário Estamos bem no outono E só aceitamos novos alunos Em certos períodos do ano Ele é muito velho A maioria dos meninos aqui Já teve anos de prática rigorosa E eles tocam instrumentos Além de cantar Pois então, ensinem um instrumento pra ele Senhor Owens Esta é a melhor escola de coral de meninos do país Os alunos aqui cantam com orquestras renomadas Eles gravam discos e viajam pelo mundo Quanto é? O pior que pode fazer é tentar nos subornar O mundo funciona assim, senhor Ah, não é bem assim que funciona Isto é para todo o primeiro ano de tutoria Acrescido de uma quantia extra Considere uma doação Não é bem assim Foi aceito. Tudo certo. Tenho teto, refeições, despesas pagas. E... Eu vou pra minha casa agora. Achei que só ia voltar pra casa amanhã. Você é um menino esperto. Vai ficar bem. Vai começar com os iniciantes. Temos teoria pela manhã e prática de canto à tarde. Ninguém chega atrasado, ninguém vem despreparado. Esperamos que pratiquem individualmente pelo menos dez horas semanais. Tem muito pra alcançar a turma. Pode entrar. Nesse é o seu lado. Olha, o sinal da manhã toca às seis. O café é às seis e meia, as aulas começam às sete. Preciso usar o uniforme o tempo todo, exceto nos finais de semana e à noite. O jantar é às seis. Agora eu vou deixá-lo se acomodar. Aí, Stati. Vai ficar bem. Tá? Tá bom, menina. É quando tiver notícias. Resolva isso no banco, Joanne, e abra uma nova ficha. Stetson, tente. Pode deixar. Conceito interessante. Vender admissões pela melhor oferta. América, maravilhosa. Veja, esse é grande. Nova York. Nova York? Não se anime. Não vamos entrar. Não devia abrir minha correspondência, Carzel. Ou na minha caixa. Concerto no feriado, processo difícil, competidores mundiais. Pra quem perderíamos este ano? Pro coral dos meninos de Viena. Por politicagem, claro. Não, não tem nada a ver com o político. Não somos bons o bastante. Está sendo muito duro. Nós somos bons, só que ele não se importa em ganhar. Deve ser um tipo especial de tortura. Esperar que alguém se aposente. É, deve ser. Ah, ouvi sobre um novo menino. Bom, a gente vai ser colega de quarto. Rafael Abrams. Bom, o pessoal me chama de Raf. Stet. Stet? Como em Stetson? Só Stet. Certo, só Stet. Gostaria de conversar, mas estou atrasado para a aula de polifonia. Nem preciso dizer, me caça, su caça, certo? Pega a partitura que quiser. Pega a partitura, mas estou atrasado para a aula de polifonia. Estou atrasado para a viola de polifonia. E eles chamaram de filhos, mas estão atrasados para a viola de polifonia. E todos os filhos, eles falaram, rejoice! 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 Deixe-me ouvir a luta e não, rejoice! 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 Stet? Stetson, por acaso andou usando o meu sistema de som? Por que quando eu ia pra aula ouviu o Parcifal tão alto que tava estourando e tava saindo desse quarto? Mikasa su casa, certo? É uma relíquia. Stetson, não um brinquedo. Eu tomo cuidado. Tudo bem. Eu vi. Nunca mais toque nisso. Música Oi. Eu sou Fernanda. Estética. Estética. Tudo bem. Então, esse é o Kodai pra teoria e o Martini pra técnica vocal. Já estamos no capítulo 6. Precisa nos alcançar a cara, tá? Muito bem. Todos ao redor do piano. Vamos começar pelos intervalos. Prontos? Cantem na tônica. Uma quinta acima. Uma terça menor abaixo. Uma quarta perfeita acima. Uma segunda maior abaixo. De volta a tônica. Ele tá indo embora. Pessoal. Pessoal. Você viu? Ele foi embora. Agora um acorde maior. Música Eu atendo. Eu atendo. Alô? Alô? Quem era? Era um código 609. Não tinha ninguém. Sabe de onde é? 609? Eu não tenho ideia. Talvez um dos seus admiradores secretos. Devo me dar uma batata? Não. Raque, coloca o filme. Pega uma pra você, Adrien. Alguém tem dinheiro aí? Vai, vai, vai. E simula que aí é problema. Não, 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 não. Parem, parem. Algo está errado. Peguem do décimo primeiro compasso. O que está errado? Cante o terceiro compasso. Estete, só você. O terceiro compasso. Cante. Está na página. Entre o segundo e o quarto compasso. Tudo bem. Vamos lá, pessoal. Vamos recomeçar. O menino não sabe ler música. Então ensine. Você é professor, não é? Eu não ensino para requisitos básicos de musicologia. Segui, Adrien. Ele tem talento. Vamos fazer dele uma estrela. Eu fiz de Devon uma estrela. Estete não é o Devon. Deixe-o na fileira do fundo. Vai em frente. Quantas vezes quer que eu comprometa a nossa integridade? Como é? Quer que eu comprometa a nossa integridade por quantas vezes? Muitas. Inúmeras. Faço concessões o dia todo. Acha que você tem problemas? Tenho o conselho, o orçamento e todos vocês para agradar. Seus egos, exigências, a acústica. Nada nunca é perfeito. Nada nunca é certo. Eu deveria ter aceito aquele emprego em Garrison County. Seria uma vela terra de áreas. Garotas limpando seus estábulos. Era só... Eu só... Era... Muito bem, pessoal. Vamos começar. Hoje nós vamos cantar Spen in Allium, de Thales. Composta em 1570. É um moteto de 40 vozes em 8 grupos, com arranjos, sopranos, antifonais... E a propósito, cabalheiros, obrigado por sua ajuda. Senhor Drake? Spen in Allium, nunquan, rabuí, praéter, intê. Não tenho nenhuma esperança em ninguém além de você. Oh, isso é muito importante. Não tenho esperança em ninguém além de você. Motivo de abertura. O tom é lá. Começando pelo acorde maior. Simples assim. Solos agudos. A primeira frase, apenas. Não. Sem vibrato. Eu quero um som limpo, puro e simples. De novo. Segundo coro, em posição. Escutem-se. Marítulos, mestre-lhe-se. E baixos. Assim. Bem cedo. Sustentem essas notas. Muito bom. Sustentem. Sustentem. Cuidado. Prestem atenção aos altos. E... Agregue. Muito bom. Você. 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 E você. Agora. Estão ouvindo? É um círculo. Quarenta vozes em um círculo. Agora. Passa de um grupo ao seguinte. Percebam? Percebem o movimento? Aí está. De norte a sul. De leste a oeste. É uma cruz. É um crucifixo. É uma igreja. É uma igreja. Não estão vendo? É uma cruz. É um crucifixo. E eu sou Jesus Cristo. Isso é o melhor que podes fazer? Eu consegui. Raffi, é sério? Conseguiu o quê? É, o coral de turnês. Então, você vai com a gente? Sim, sim, a gente vai pro Japão. Olha só, Santo Urihal, no centro de Tóquio. Trezentos lugares na configuração padrão. Não é um lugar ruim. Tem uma bela acústica. Lembrem-se, meninos. Cantem uma nota em falso no Japão e no que serão transformados. Sushi! Sushi! Lembraram direitinho. Que lindo! Todos nós cantamos bem, mas o Devon detona. Me ensine a ler música. Eu? E o que eu ganho com isso? São 12 notas, certo? A escala mais básica é a escala maior. Também conhecida como modo jônico. Há todos os tipos de notação. Tempo inteiro, meio tempo, um quarto de tempo, um oitavo. Essas notações indicam comprimento e duração. Também cronometram cada compasso, para que saiba quanto duram as batidas. Fale mais. Maior. Bom, agora esse. Maior de novo. E esse? Menor. Bom, e essa? Menor. Essa? Aumentada. Essa. Sétima dominante? Primeira inversão da sétima dominante. Pessoal, vamos exercitar a enunciação, tá bom? Cantar como uma unidade. Uma unidade singular, como um time. Então olhem para a pessoa à sua frente. Isso. Olhem para os seus colegas. Vamos lá. Vamos cantar Nisca Banya. Cantem cada sílaba juntos. Prontos? E... Tudo bem, meninos, parem. Chega. Precisam empurrar os livros com a respiração. E não com a barriga. Séti, não cante com a garganta. Parece que tem um sapo preso aí. Faça com que o ar suba para o seu estômago das profundezas do seu diafragma, tá bom? Tenta de novo, só você. Tenta de novo, só você. Alô? Falar português? Eu preciso falar com o Sr. Carvel, por favor. Carvel. C-A-R. Alô. Oi, é o Uli. Como tá o Japão? Como estão os Akitas? Já viu algum cachorro? Uli, não lhe diga que ligou no meio da noite pra falar de cachorros. Diga o que você quer. Eu sei qual é o menino que vai nos levar pra Nova York. Quem é? Statt State. Ele tem feito um progresso incrível. Ele pode chegar lá. Com ele, temos uma chance esse ano. Algo mais? Ah, não. Então desligue pra eu voltar a dormir. Feliz Anilson! Obrigada. Não te pedi um namorado de novo? Não. E os seus presentes? Vai lá, abri. Olha, eu vou você. Isso aí. E aí, tem um namorado de novo? Oi, você? Oi, André. Nossa, o que é aquilo? Konnichiwa, hajimemashite. Como foi no Japão? Ah, incrível. Eu e o Devon somos como astros do rock. Casas lotadas, garotas japonesas, autógrafos. Foi o louco. Não posso esperar pela próxima turnê. Até mais, Stetson. Muito bem. Chega de conversa. Todos em seus lugares. Consentem-se. Sr. Cardano. Sr. Wully. Cavalheiros, vamos começar com um pequeno exercício. Lembram-se da composição de Mendelssohn, Denner, Hatt? Escutem. Lembram-se disso? Agora escutem. Qual é a diferença? Pode tocar de novo? Não. Você. O senhor mudou os modos, passou pra menor. A esperança é pra você, Raph. Bom. Também retirou uma nota. Com licença, alguém disse alguma coisa? Trocou os modos e retirou uma nota. Troquei os modos e retirei uma nota? Está no coral de treinamento, certo? Sequer está no coral de turnês e está dizendo que ouviu algo que os outros 40 não ouviram. Muito bem, cavaleiros. Se alguém de vocês acha que eu retirei uma nota, erga a mão. Agora, quem acha que eu não tirei, levante a mão. Ainda acha que eu retirei uma nota? Sim, senhor. Foi a sexta, no penúltimo acorde. A sexta, no penúltimo acorde. Ele está certo. Pelo menos, alguém fez diferença hoje. Vamos lá, pessoal. O ônibus pro shopping sai em cinco minutos. Stati, você vai? Sim, eu vou. Então vem logo. Filmes, confetes, garotas, zoeiras, seu futuro te aguarda. Todos pro shopping. Vamos lá, cinco minutos. Cinco minutos, pessoal. Eu te odeio! Hildegard von Bingen. É como se eu tivesse criado o nome, mas não. Eu me lembro da primeira vez que eu ouvi esse nome. Todo mundo conhece o nome. Não, é música medieval. Estamos falando de música. Você não sabe, mas é música medieval. Conhece alguém? O que eles precisam saber? Eles estão aí, já chega! Não. O que decidimos sobre colocar o Stati no coral de turnês? O que decidimos quanto a termos um afinador de piano? Não, deixe que eu resolvi isso. A atrofia no piano está insuportável. O Stati aprenderia mais rápido no coral de turnês. Isso é impossível. Não se entra no coral de meninos sem passar com nota cinco em teoria. Ele está perdendo tempo com os iniciantes. Ele precisa de ajuda. Precisa do Carvel como professor. Me esclarece uma coisa. Somos uma academia para cantores de elite ou uma ONG para resgatar gatos? Mas ele tem a voz. Com ele, podemos cantar em qualquer lugar. Ele é bom assim? Não. Carvel? Alguém de vocês quer chá? Vamos ouvi-lo. Muito bem, cuidado aí. A bola não pode bater nas pernas. Muito bom, muito bom. Não é tão fácil quanto cantar, né? Muito bom. Muito bem, pessoal. Cinco minutos de intervalo. Tomem água, descansem. Stati. Stati, gostaríamos de ouvir ele cantar. Olha, qualquer coisa que tenha cantado na aula do Uri... Que tal a área de paixão, segundo o São Mateus? Posso cantar a Pia e Esso? Pia e Esso? Onde aprendeu isso? Sozinho. Tá bom. Vá em frente. Pia e Esso, L baixos aqui. Música Mais árvore, mais árvore. Uau, como você progrediu e tão rápido. Que bom que está na escola. Carvel. O quê? Mas não entendo. Mas não entendo mesmo. Você ouviu o mesmo que eu. Sim. Mas o comportamento é o problema. Apenas uma boa voz não basta. Não basta pra quê? Ele é bom bastante pro coral de turnês. Sabe disso e sabe disso desde o começo. Dê pra ele maldição de verdade. Que ele possa se preparar pro Natal. Pode ser? Cadê os meus pais? Eles sempre se atrasam. Duas festas, pessoal. Até mais, André. Até ontem. Vem algumas semanas. Legal. Legal. Materiais de audição para o coral de turnês. Muito trabalho até o Natal. Vão trancar a escola. Alguém vem buscá-lo? Sim, senhor. Meu pai deve chegar logo. Ah, tá bom. Concentre-se em Seforay e Brittain. Será um desses dois. Vamos lá. Um dos dois. Um dos dois. Amém. 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 Quer um pouco de água? Não, obrigado. Amém. 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 Fernando. Amém. 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 Eu não fiz nada disso. Sabe por quê? Porque música não significa nada para você. É preciso realmente querer isso. Eu quero. 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 E quando foi a última vez que a gente fez alguma coisa em família? Amor, as meninas. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero interromper essa conversa. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Senhoras e senhores. Eu quero. 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 Justin. Eu quero. 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 agudo. Eu quero. Eu quero. Eu quero. acima. e através. Eu. Eu quero. 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 Eu. amanhã. Eu. Eu quero. Eu. 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 Eu.